Oi gente, tudo bem? Sou a costeira Mari Madaleno e eu tenho a alegria de receber aqui no canal Eleve a Val Gonçalves, essa maravilhosa, que lidera junto com o Douglas Gonçalves o movimento Jesus Cop e o Jesus Cop Family. Tudo bom, Val? Tudo bem, Mari. Uma alegria, um prazer estar aqui no canal Eleve. Gostoso, né? De poder bater esse papo. Muito bom. Val, hoje eu queria conversar com você sobre como sair da estagnação. Acho que nesse tempo de pandemia, de tantos desafios, tantas pessoas têm se sentido estagnadas, frias espiritualmente. Então minha primeira pergunta pra você, você já se sentiu assim em alguma fase da sua vida? Já, muitas vezes. Eu acredito que quando a gente é mais novo, isso acontece mais frequentemente, depois a gente vai alinhando, ajustando algumas coisas e algumas áreas vão melhorando, mas às vezes se você não tomar cuidado, o modo automático te leva pra estagnação de novo, então sim, é uma coisa que acontece bastante. É verdade. Quem tá vivendo uma estagnação, em primeiro lugar, acho que espiritual, né? Uma frieza espiritual, tantas pessoas não puderam estar na igreja localmente, isso trouxe impacto pra fé de muitas pessoas. Que dica que você daria pra realmente viver um novo momento nesse sentido? Legal. Eu acho legal a gente pensar no porquê a gente deixou estagnar, né? Porque, por exemplo, tem coisas que são vitais pra gente e a gente não estagna nisso, não sei se você já reparou, mas por exemplo, comer, beber, as coisas que a gente sabe que a gente precisa, ninguém fica estagnado, porque existe uma consciência de que sem aquilo a gente não vive. Agora, quando se trata da vida espiritual, infelizmente, a gente fica no nível de inconsciência. E a gente pensa que orar, que ler as escrituras, que comungar com os irmãos, vir à igreja, é uma coisa de segundo nível, como se fosse menos importante que as coisas vitais. Então, a gente precisa de um exercício de consciência, em primeiro lugar, para pensar assim, o que eu realmente entendo a respeito da minha vida com Deus? Porque aí pode estar o grande gargalo, pode estar o grande problema, essa inconsciência, você não considera vital o relacionamento com Deus. No entanto, a escritura diz que sem Deus a gente está morto, espiritualmente falando, né? Então, assim, o primeiro passo eu acho que é esse reconhecer. E depois disso, a escritura diz assim, né? Jesus dizendo que todo aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Então, se você reconheceu que você está parado, que você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar, existe um passo que você dá em direção a Deus. E Jesus garante que se você vier, você não vai ser rejeitado. E isso é tão maravilhoso, porque tantas pessoas na estagnação, tantas pessoas que pararam na caminhada, acabaram pecando, acabaram caindo e esfriando, e elas pensam assim, eu não posso voltar, porque se eu voltar, Jesus não vai me aceitar. Porque eu fui longe demais. E aí, a gente precisa sempre lembrar da história do filho pródigo. Que a luz da varanda do pai nunca se apaga. Amém. Que tem sempre um caminho de volta. Você pode cair em si e falar assim, uau, na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura, por que eu estou aqui parado, passando fome? Ele vai me receber. E aí, quando você chegar nesse lugar, vai ter, sabe, comida boa pra você, vai ter anel, vai ter roupa limpa. Então, fazer esse caminho de volta é muito importante. Jesus não vai te lançar fora. Amém. A frieza espiritual nunca é o nosso estado normal. Não, não é. Nunca é o nosso estado normal. E Jesus está sempre de braços abertos, né? É verdade. Pra nos receber. Sim. A gente estava ouvindo você falar, agora há pouco, sobre, às vezes, como nós estamos num lugar de estagnação, onde parece que as coisas não estão acontecendo, ou que o meu ministério não está deslanchando, ou que eu estou orando pra casar e essa pessoa não chega. Acontece. E tantas coisas assim. Mas, numa caminhada, a gente passa por tempo de discernimento de estações. É, total. E a gente vive, às vezes, em estações em que realmente Deus nos esconde. Sim. Como que você acredita que a gente pode discernir o tempo, a estação que a gente está, né? O que eu não tenho gerado ou o tempo de espera? Então, eu acredito que as coisas físicas apontam sempre pras coisas espirituais, sabe? Então, assim, Jesus falou, né? Pros fariseus, poxa, vocês sabem olhar as estações, né? A meteorologia e não sabem discernir os tempos. Então, existe um lugar no espírito que a gente pode discernir. Se a gente está passando por um inverno, por um período de seca, por um período de esfriamento. Mas também tem períodos que não são inverno, tem períodos que são outono, onde Deus vai deixar cair aquelas folhas velhas, aquelas coisas que não prestam mais. E vai ter períodos de primavera, onde a flor vai surgir, o verão, onde vêm os frutos. Eu acho que o importante, e pra discernir essas estações, você tem que estar escondido em Deus. Você tem que estar no lugar secreto. Quem tem relacionamento com Deus, não tem pra ele novidade. Porque Deus revela tudo pra ele. Às vezes, em quando, o profeta vai chegar e vai falar assim, olha, Deus manda te dizer que você está passando por isso, por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas a pessoa que está lá no quartinho, que está ouvindo o Senhor, aquilo, na verdade, é só uma confirmação. Porque ela tem o discernimento da estação que ela está vivendo. Então, assim, a proximidade com Jesus é o que vai garantir pra você esse senso, essa bússola do que fazer ou o que não fazer. Porque, às vezes, o mais importante do que o que fazer é saber o que não fazer. Porque a Escritura diz que existe tempo de plantar, mas existe tempo de não plantar. Existe tempo de abraçar, mas existe tempo de não abraçar. Existe tempo de namorar, mas existe tempo de esperar. Então, esse lugar, realmente, de relacionamento é o que vai trazer orientação prática pra gente. No relacionamento, sempre traz a revelação, né? É isso. A constância. É, é isso. Como a relação com o seu pai, né? Por exemplo. Então, assim, alguém que te conhece tão bem, que você conhece tão bem, que a voz é tão familiar e comum, que você sabe quando os sinais estão sendo dados, que quando orientações estão sendo dadas, você simplesmente confia. Então, assim, tem coisas que realmente só a proximidade e a vida de oração que trazem pra pessoa. Val, você e o Douglas são, é claro, né? Vocês lideram um grande movimento e tantas iniciativas. E isso é algo tão especial. Vocês, vamos dizer, vocês geram movimentos, né? Como líderes, líderes, referência na nação de tantas formas, né? Qual a sua percepção sobre realmente alguém que gera um movimento, alguém que lidera algo? Às vezes, as pessoas se sentem estagnadas na sua carreira, nos seus estudos. Poxa, aquela oportunidade não chegou pra mim. Poxa, o meu ministério não tá deslanchando. E já se diz, né? Quando a oportunidade não chega, talvez você precise gerar uma oportunidade e fazê-la acontecer com Jesus. Como isso aconteceu com você na sua caminhada, tanto quanto Douglas, mas também pra você, na sua vida? Você tá sempre fazendo iniciativas novas. Como é que isso funciona pra você? Eu acredito que o movimento, ele não é gerado do nada. Ele precisa de um impulso. E o impulso, pra mim, tem a ver com o porquê você faz o que faz. Eu acho que pra gerar movimento, você tem que ter o porquê muito bem estabelecido. E o porquê, na vida do cristão, sempre é o mesmo. Não importa o jeito que você vai fazer, o que você vai fazer, o como você vai fazer. O porquê é sempre o mesmo. É pra glória de Deus. E quando você vai fazer algo pra glória de Deus, aí Deus vai começando a dar pra você o resto do mapa. Sabe? Então, eu sempre tive, assim, muito desejo no meu coração de glorificar o Senhor, de amar pessoas. E, às vezes, eu olhava pra mim, olhava pro meu pacote, pras minhas habilidades. E eu falava assim, Deus, como? Né? E ele falava pra mim, ele falava assim, olha, continue pelo porquê. O como você vai encontrar no meio do caminho. Uau! E eu acho que esse foi o grande segredo pra mim sair da estagnação, pro movimento começar a ser gerado na minha vida, sabe? Eu vou pra glória de Deus. Tem gente que não sai do lugar porque quer o mapa todo com números e descrições e, às vezes, Deus não dá o mapa inteiro. Às vezes, ele dá uma linha e fala, faz isso, a hora que você tiver feito, daí eu te revelo o resto. E comigo foi assim, eu comecei a me mover pra glorificar o Senhor e pra amar pessoas. E aí, quando tinha uma vassoura e o trabalho era varrer, eu varria. E aí, quando o trabalho era cuidar de crianças, eu cuidava de crianças. E até que o Senhor foi me mostrando pra mim aquilo que, quando eu fazia, me gerava prazer, me gerava alegria. E eu era útil pro reino. Então, o movimento começou a crescer. Mas demorou também, viu, Mari, pra eu entender isso. Porque, no começo, era mais o Douglas. Eu pensava assim, o Jesus Cop, o movimento, Deus deu pro Douglas. Eu não sei se tem mulheres nos assistindo aqui, mas isso é bem característico de nós, mulheres. Eu pensava assim, pelo menos, eu vou apoiá-lo, vou ser submissa e tudo que ele precisar, ele vai me ter aqui como retaguarda. Um apoio. Um apoio, é. E aí, um dia, o Senhor falou pra mim, o Jesus Cop não é pro Douglas. Porque eu não uni pessoas, eu uni propósitos. Existe algo em você que vai contribuir pro Jesus Cop. E a gente sempre conta essa história, né, que o Jesus Cop tinha um número de alcance. E aí, eu comecei a me engajar no movimento, sempre com esse porquê, né, de trás. Senhor, eu não sei como, eu não sei muito onde, mas vai ser pra sua glória e vai ser pra amar pessoas. E eu abracei. E quando eu abracei, o movimento que já era grande começou a se tornar maior ainda, porque Deus tem esse potencial, né, de aumentar, expandir, crescer, como o vinho vai fermentando, né. Enfim, e hoje a gente tem visto o Senhor sendo glorificado e muitas pessoas sendo abençoadas. Então, se você quer sair da estagnação, o meu conselho simples é esse. Defina bem o seu porquê e seja fiel a Deus. E aí, o como ele vai mostrando no processo, sabe? A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E Deus diz também, né, Jesus disse numa das suas parábolas, que ele vai concedendo dons conforme a estrutura de cada pessoa. Então, a uns ele deu cinco, a outros ele deu dois, a outros ele deu um. Não importa quantos dons você tem, o importante é que você multiplique. E pra multiplicar, tem que ter movimento. É isso aí, gente, olha que especial, comece pelo porquê. Isso, né, não espere todo o mapa, né, pra sair da estagnação, você não vai ver todo o plano. Tem gente que talvez Deus dê o mapa, não sei, mas comigo não foi assim. Normalmente não foi assim, né, Deus dá pra gente o próximo passo, pra gente andar mesmo também em confiança nele. É isso, é. Tá bom, Val, deixa uma palavra pra quem tá assistindo a gente, então, quem está aqui. Eu preciso assistir esse vídeo, ser inspirado pela vida da Val, deixa uma palavra pra finalizar aí pra gente. Amém, eu quero dizer pra você que você pode ir além no Senhor, que o Espírito de Deus em você e através de você pode alcançar pessoas, destravar destinos, abençoar, né, tanta gente. Então, assim, não fique na estagnação, não fique nesse lugar de paralisia. Às vezes a zona de conforto é exatamente o berço onde Satanás te mantém, quietinho, sabe? Saia daí, porque Jesus quer te usar, ele quer fazer de você um instrumento, uma ferramenta a serviço do reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe você e um grande beijo no seu coração. Gente, obrigada por assistir esse vídeo. Se você puder curtir, compartilhar esse link, vai abençoar alguém. Também se inscreva no nosso canal pra você receber muito conteúdo pra elevar a sua vida. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.